Electra marca o retorno do RPM. O novo disco do quarteto foi apresentado hoje em São Paulo. A repórter Gilmara Botelho bateu um papo com eles. Gilmara. Alguns minutos até se tornarem uma banda, o RPM, em 83. Mas quando os primeiros acordes soaram, eles foram arrebatadores. E durante os quatro anos seguintes, eles bateriam todos os recordes de vendagens de discos, com alguns bem famosos, como o Saudoso, o RPM, enfim, por aí vai. E agora a gente vai bater um papinho com o Paulo Ricardo e o Luiz Esquiavon, produtores, compositores, enfim, mil e uma utilidades aí. O mais novo disco é o Electra, que apesar de estar sendo lançado oficialmente só agora, quatro músicas já estavam rolando na internet. Já deu pra sentir a receptividade, medir a aceitação do público? Olha, a gente sente isso muito no show. É uma iniciativa simpática e contemporânea colocar as coisas na internet pra que as pessoas até estejam familiarizadas com as músicas novas e quando elas pudessem ir ao show e essas músicas já forem tocadas, elas, ah, já escutei, os fãs mesmo já escutaram. Desde os quatro coiotes de 88, o grupo não lançava um disco de estúdio com a formação clássica. Em uma coletiva de imprensa, o velho RPM apresentou o novo álbum. Isso aqui pra nós é um marco de muita coisa boa, da retomada de muita coisa boa e de uma visão voltada pro futuro. CD duplo, cuja capa ficou muito bacana. Um mais remixado, mais eletrônico, o outro como nos velhos tempos. É, exatamente. O primeiro CD tem 12 músicas inéditas do RPM e o segundo tem sete remixes. Dois Olhos Verdes é uma das músicas de trabalho desse novo encontro. A batida Tecnopop dos anos 80 marca o ritmo em quase todas as composições inéditas. Sete ganharam remixagem e foram parar em outro disco, tipo dois em um. Mas nos shows, os sucessos que nasceram do primeiro encontro da banda também reverberam. A gente trabalha pra isso, pra fazer de canções que nasceram ali no nosso quarto, no nosso estúdio, sucessos populares pras pessoas cantarem com a gente e é uma troca de energia fantástica. Você perceber que a barreira do tempo, que a tua obra ultrapassou a barreira do tempo. Tem muita gente aí de 14, 15 anos que tá cantando as músicas que estão disponíveis na internet, o que é muito legal, as músicas novas, é um prazer pra gente. Mas que estão cantando também músicas que são lá do B, do disco de 84. Eu adoro o programa e não vou deixar de dar o nosso site pra vocês que estão conectados, leitura dinâmica, www.rpm.art.br. A-R-T.art.br. Lá você vai saber onde a gente tá, próximos shows, próximos passos. Dá até pra ouvir uma musiquinha, os programas de TV, o videoclipe novo de Dois Olhos Verdes, o remix que já tá rolando. Então, a gente se vê lá. Obrigado, parabéns, leitura dinâmica.